O processo de incorporação começou em 2011, mas só agora está sendo viabilizado depois que o governador Wilson Witzel publicou no Diário Oficial do Estado a autorização. A parceria vai manter em atividade as duas instituições, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF e a Escola Técnica Estadual Agrícola. Na realidade são duas coisas fundamentais dentro desse processo. A primeira e mais importante é que a gente consiga manter duas escolas públicas em funcionamento e a gente vai ter recursos inclusive para poder melhorar a qualidade do ensino que é oferecido lá com um atendimento melhor inclusive na infraestrutura daquelas duas escolas. A segunda importância que tem a incorporação da Escola Agrícola para a UENF é a gente poder ser proprietário do terreno e assim poder investir na infraestrutura de pesquisa que a gente tem dentro daquela área. A construção das propostas de educacionais aqui e profissionalizantes da Escola Agrícola vão ser muito mais garantidas por assim dizer porque os problemas continuarão mas a solução vai estar muito mais próxima não no Rio de Janeiro mas aqui em Campos mesmo junto à Reitoria da UENF. A incorporação das unidades está em fase de ajustes. Depois de passar por uma crise que chegou a provocar a possibilidade de encerramento das atividades do colégio e as greves na UENF, a unificação das instituições vai trazer ao campo acadêmico e à sociedade vários benefícios. Na realidade é uma vantagem para a sociedade como um todo, ou seja, não é só a instituição ou a escola agrícola, a sociedade como um todo ganha. As duas escolas estão localizadas entre duas regiões realmente de conflito e essas escolas realmente são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade que ali está. Os alunos com certeza, porque vão poder participar mais ativamente, já participam, mas de uma forma muito mais efetiva dos programas de apoio à pesquisa, incentivo à iniciação científica e o envolvimento com os programas de pós-graduação, de graduação e pós-graduação das ciências agrárias da Universidade do Norte Fluminense. A fusão vai promover uma maior integração entre professores e funcionários. Além disso, a partir do ano de 2020, o aluno que se formar no Colégio Agrícola vai receber o certificado da maior universidade do Norte do Estado do Rio, a UENF. O estudante, a partir do próximo ano, vai se formar como um estudante da UENF. Vai ser do ensino meio da UENF e do ensino fundamental da UENF. Então é um estudante que vai trazer o selo UENF dentro do seu certificado. O processo seletivo para as novas turmas, para o Colégio Agrícola, já está aberto. As vagas são para quem faz parte do segundo segmento do ensino fundamental, que vai do sexto ao nono ano, e para o médio profissionalizante e técnico em agropecuária. As inscrições para o processo seletivo do ano iniciado em 2020 vão até o dia 16 de dezembro, agora, aqui na unidade, com edital próprio. Pelo fato da transferência da FAETEC para a UENF, nós não entramos no edital geral da FAETEC. Sim, temos um edital próprio e um processo seletivo próprio, diferente da rede FAETEC.